Música Bem pessoal, o objetivo dessa palestra é dizer um pouco do dia a dia de um grande case que utiliza Plony De um local onde o Plony é vital, é essencial e não é um site pequeno É um site com um volume de acesso superior a 8 milhões de pages views e com gestores de conteúdo, integração de web service e um acesso totalmente customizado Então eu vou mostrar um pouco do dia a dia de como que é uma empresa que utiliza Plony dentro de um cenário extremamente competitivo E ainda com isso tem que alavancar seus negócios e tem que trazer um volume de acesso adequado Rapidinho, eu me chamo Fábio Rizzo, trabalho com Plony, sei lá quantos anos, 8 anos, 9, 10, sei lá, já tem bastante tempo Trabalho na Liberium e sou um dos membros fundadores da Python Brasil, da associação E sou membro da Plony Foundation, que é a entidade que utiliza e protege os direitos do Plony E aproveitando, a Liberium é uma empresa especializada no desenvolvimento de soluções para Plony E um dos apoios que a gente traz na comunidade, além de ajuda com o próprio uso do Plony É fazer patrocínios de todo tipo de evento que a gente vê que tem relação com o Plony Nesse ano a Liberium vai na Plony Conf e a gente tem ajudado gentilmente a patrocinar Python Brasil 7 também A gente atende alguns clientes que utilizam hoje Plony e tudo mais Isso aqui é tudo Plony, que são clientes legais E a gente vai falar do Sebrae Pessoal, todo mundo vê o Plony e muita gente vê o Plony E todo mundo fala, pô legal, tecnologia é isso, é aquilo, é aquilo outro Mas qual é o propósito de você ter uma tecnologia? Qual é o propósito de você ter uma solução? O propósito é você ter clientes ou você ter usuários, dependendo da sua perspectiva de papel Nesse caso, legal, você tem usuários, você tem clientes que utilizam Qual é o tipo, qual é o nível? Uma tecnologia, ela cresce porque muitas pessoas usam Ou uma tecnologia cresce porque muitas pessoas usam E existem casos de utilização massiva e de grande proporção Eu entendo que uma tecnologia só vai crescer, só vai evoluir quando as pessoas souberem Ou quando existirem casos de grande volume e de grande utilização Não basta você ter uma mega tecnologia, esbrumbo conversation Que o negócio vai lá e não escala Ou que você não consegue colocar muitas pessoas Então, o caso do Sebrae é bem interessante porque É um portal onde o Brasil todo acessa e muita gente do mundo todo acessa E esse portal tem um volume de acesso gigante E ele é servido pelo Plony Então, vamos falar de um fluxo comum de acesso utilizando o Plony no seu dia a dia O que as pessoas fazem para acessar o Plony? Para usar o Plony? Ele entra no site, digita a informação lá E ele entra num estado que eu comentei ali Onde eu quero informações sobre empreendedores no estado do Amapá E ele clica no estado e ele procura uma informação Isso parece ser uma coisa bem simples, né? Uma coisa bem comum O fluxo de acesso onde eu tenho O cliente acessando o site Acessando uma página e acessando outra Só que tem um detalhe O que o usuário não sabe? Que é aí que entra a nossa parte E que é aí que entra a nossa tecnologia Para fazer o acesso O portal para servir seus mais de 8 milhões de IPs de desvios Ele precisa ter um tempo médio de resposta de 4 segundos Ou seja, não pode passar desse tempo Esse é um tempo médio Não pode passar O que acontece? Se fica lento A pessoa que está navegando fala Poxa, ficou lento Se fica rápido, ninguém fala nada Ninguém nem lembra Está lá, rápido Você fez mais que sua obrigação E aí Além disso Eu preciso integrar esse sistema Com o web service Que está lá nos cafundosos de Juda Que tem um link Uma one Lenta Que está trazendo um dado De um servidorzinho Pequenininho Que está debaixo de uma mesa E ele precisa ser servido em tempo real E eu tenho mais de 2 milhões Desses arquivos de conteúdo Servidos de forma de web service E o que eu faço O que eu plone E o que a gente trabalha Para, num cenário desse Conseguir Resolver Então, o nosso dia a dia Como uma consultoria E o meu trabalho Durante o dia a dia De um projeto desse É isso aqui que vocês estão vendo O dia a dia De uma grande solução plone É consistida dessas fases aqui E aí eu vou falar para vocês Em detalhes Fase a fase E eu quero ser uma coisa bem dinâmica E eu gostaria que Ao surgirem dúvidas Alguma coisa dentro do que eu estou falando Eu quero que vocês me interrompam E eu já vou respondendo Porque é muito conteúdo Para pouco tempo Então Eu gostaria que vocês já fossem falando Nginx Web server Bem conhecido Nós utilizamos ele Para servir Imagens estáticas Para fazer redirecionamento De conteúdo Nós não utilizamos O redirecionamento do plone A gente usa redirecionamento No Nginx E a gente usa Para servir o tema Do deliverance Ou do Dias Ou do XDV Ou todos esses nomes lindos Que nós temos hoje em dia O David sabe bem E nós utilizamos Ele para fazer o que? Toda a parte estática E toda a parte que precisa De Redirecionamento de nome Domínio e tudo mais Só foi possível Com o Nginx Porque o Apache A gente chegou num ponto Que o Apache Consumia muita memória Muito item De consumo CPU E fazia bem menos Respondia menos Que o Nginx Logo abaixo do Nginx Nós temos o Varnish Alguém conhece aqui o Varnish? Todo mundo sabe do que eu estou falando? Bacana O Varnish é um servidor De proxy E ele acelera As informações E qual que é o propósito disso? É você Ao acessar uma página Ela fique viva E ela ficar viva Ela vem para o cliente Sem ter que ser processada Imagina eu ter que processar Uma página 250 milhões de vezes Haja CPU Haja memória Haja tudo Então o Varnish Ele vem com o propósito De trazer velocidade Trazer confiabilidade E reduzir custo Porque eu reduzo o custo Com máquina aqui E aí existe Uma das ferramentas Que a gente gosta muito Que é o HAProxy O que o HAProxy faz? Ele é um Proxy De requisições Então ele trabalha Juntamente com As minhas instâncias Clone Eu coloquei ali Quatro símbolos Para representar as instâncias No caso do Sebrae A gente tem Ativas entre 150 e 250 instâncias Rodando Em diversos servidores E o HAProxy É o único Que dá conta De fazer isso Alguém aqui Lembra da outra solução Ou de uma outra solução Que se usa muito? Pound Pound Exato Pound e quebra Não segura Tem que ser HAProxy Então Se você tem um volume Muito grande Você tem que usar O HAProxy Você não consegue Trabalhar o dia a dia Do Plony Sem usar ele Num grande volume De acesso Não É tudo Conectado No Zio E aí assim A gente Chega a ver Lá no No monitoramento Que nós temos Do Zio Que tem 200 250 Conexões Penduradas no Zio É um Zio Um Zio Para fazer isso E Legal Beleza A gente serve o conteúdo Com diversas instâncias Com diversas pessoas Acessando Buscando informação Em cima Das instâncias ZOB E aqui são servidores Com 18 processadores 32 GB de memória Alguns servidores Dessa linha Beleza Só que Eu Processei tudo Eu fiz tudo Peguei a informação E eu vou jogar Pro cliente Só que A minha parte De processamento Lógico Não tem como ser Cacheada No Varnish A gente consegue Cachear 90% Do portal 10% São dinâmicos O tempo todo E algumas operações São custosas Ou seja Você precisa fazer Processamento Que vai consumir Um grande número De memória E um grande número De threads Ou ciclos de CPU Conforme as pessoas falam E aí a gente usa O main cache Ou seja Tudo que a gente Processa A gente distribui Primeiro para o main cache Tudo Legal Resolvemos o problema De performance De páginas estáticas Resolvemos o problema De performance De Na verdade Eu uso o problema De performance Mas na verdade Não é um problema É apenas uma questão De otimização Você Você reduz O hardware Eu não precisaria Do varnish Beleza Põe os 150 servidores Está na mesma Vou responder Do mesmo jeito Só que não é Esse o objetivo E aí Processei a informação Peguei um dado Custoso E coloquei Dentro do meu Main cache Beleza O plano está rapidinho Aí eu tenho Um cara chamado AdService Que eu já te falei Está ali embaixo Do servidor Lá na mesa Do servidor Lá no Amapá Com link One De 100kbps Como é que eu faço Para pegar essa informação Em tempo real E aí eu tenho Mil pessoas Conectadas Simultaneamente Acessando essa informação Eu não consigo Então nós criamos Um cara chamado WS Proxy É uma É uma Uma aplicação Agnóstica De tecnologia Ou seja Qualquer tecnologia Pode conectar nela E ela gerencia O web service Ela vai no web service Ela vai Ela sozinha Vai lá De tempos em tempos Copia a informação Traz para nós Faz um parse Do que precisa Faz um Um log Estatística Tudo Do web service Armazena essa informação E Joga dentro do main cache Sozinho E aí na hora que o Plone Pede A informação Ele nem sabe O que está acontecendo Para o Plone Isso é transparente Ele fala Ué Da onde que veio Não interessa Ele vai lá Pega a informação do main cache Que veio do web service E retorna Isso Faz com que a gente Consiga servir Mais de 8 milhões De pages views E consiga servir Tráfegos Por exemplo No final de semana Agora Nós vamos Servir o portal Durante o horário Fantástico Ou seja O site vai ter que Funcionar Durante o pico De acesso pequeno Que o Fantástico Dá quando você Divulga Sebrae com BR Imagina Como é que Não vai ficar Então para isso A gente Trouxe uma solução E fez com que O negócio funcionasse E aí pessoal Eu vou mostrar um pouquinho De algumas telas Do Do cache E explicar um pouquinho Como é que ele funciona E como é que ele está integrado E aí eu vou abrir Para vocês tirarem dúvidas Perguntarem a respeito Do que a gente fez E até mesmo Perguntar para vocês Do que vocês tem feito Em cenários como esse Aqui que nós temos A parte O André Quanto tempo tem? É? Ah, beleza Está ficando É, né? Bem, pessoal O cache control O WS proxy Ele funciona assim A gente cadastra o URL Detalhes técnicos Ele é feito em pirâmide Alguém conhece pirâmide? É bacana Muito legal Ele é feito em pirâmide Ele utiliza o ZODB Como banco de dados Mas nós estamos migrando Para o Mongo Alguém conhece o Mongo? Legal Curte A gente está migrando Para o MongoDB Show Nós estamos criando um sistema Também em pirâmide É o cadastro nacional Dos empreendedores do Brasil São 32 milhões de CPF E eles são cadastrados Dentro do MongoDB É complicado Chega a ser estranho A diferença A gente fez um teste Mudando só um pouco de assunto Mas a gente fez um teste Do ZODB Do post E do Mongo O ZODB Para leitura É assim Tá lá em cima O post Para leitura O Mongo Assim Sobe Entendeu? Se você fosse fazer um gráfico De performance De velocidade Ele Você não teria escala Para usar a velocidade Que ele faz E para gravação O post é mais rápido Que o ZODB Só que infinitamente Menor Mais lento Que o Mongo E Eu vou lá Cadastro Um web service E aí O web proxy O WS proxy Ele expõe uma interface Para o desenvolvedor Ou para uma outra tecnologia Que pode ser Tanto por web service Quanto por HTTP Utilizando post Então o que acontece Você tem uma aplicação Feita em Java Ou uma aplicação Feita em Go Ou uma aplicação Feita em PHP E aí você precisa Fazer o cache Você instala o WS proxy Configura todas as opções E aí você vai Via HTTP Ou via web service Só que Se você for via web service Você vai cometer O mesmo erro Que a gente está fazendo Percebe que a gente Corrigiu a questão Da lente dando Web service Que é um protocolo lento A não ser que você use Um A e tal É um protocolo mais lento Então Você pode fazer o acesso Via post Ou através de socket Dá para fazer Diversas formas E aí você consegue acessar Na hora que eu cadastro Eu tenho O controle E aqui no caso Os arquivos XML Porque vocês sabem Que um web service É do XML Então Ele trabalha com o princípio De que eu pego A informação Eu trago ela Pego o XML E trato E aí aqui pessoal Você pode ver Que eu posso ter Um intervalo de atualização Dizer quanto tempo Aquela opção vai vir E aqui O tempo dos arquivos Inspirados E é Por que? Você vê Olha 3.600 segundos De 700 XML 664 estão inspirados O que vai acontecer? Ele vai lá Vai pegar essa informação E vai atualizar para você A cada 3.600 segundos Ele é meio que Um destruidor de rede Isso é importante saber Que Ele destrói a rede Ele fica acessando Buscando informação É uma opção É uma opção Ele não está Ele não está Ele não está Feito dessa forma Porque o que acontece A gente Cadastrou tudo em cima Dos WSDL Então ele lê O WSDL Ele vê os métodos Do WSDL E ele expõe isso Para o main cache E tudo mais No caso Para o MySQL A gente teria que fazer Um novo adapter Para o extractor Na verdade Que vai extrair a informação E ele ia expor Como se fosse Um web service Entendeu? Então aí no caso Você teria uma forma nova De puxar a informação E soltar do mesmo jeito A forma com que ele foi construído Dá para fazer Dá para fazer Mas não Não tem Essa linha de ação não E aí depois que eu clico No método No XML Ele me traz A data da criação Do XML A data da modificação Os parâmetros Que ele aceita E aí eu posso atualizar O XML Lá na base No cliente Lá no Amapá Macapá E tudo mais Ele vai lá Atualiza Longe Faz tudo Tudo serializado Tudo com Q Tudo bonitinho Um a um E aí você pode visualizar O arquivo XML E esse cara Também é legal Para você Na hora de fazer A visualização Imagina A pessoa te fala Ah mas a informação Que eu tenho aqui Na página do Plone Está desatualizada Aí você vem aqui Você sabe que a informação Vem de um web service E você vem E confere Ah não mas olha O seu XML Veio desatualizado Que é muito comum E outra coisa pessoal Que eu vou voltar aqui Hoje Como que vocês Têm trabalhado A questão De atualização De cache E de Grande volume De páginas Como é que Assim Vocês tem feito Independente de ser Plone Ou de qualquer outra tecnologia Alguém se arrisca a dizer Como é que você faz Para monitorar isso Bem Como é que Nós temos feito E funciona bem Alguém já ouviu falar Desse serviço de monitoramento Zabix Zinos Najus E Milhões deles Né A gente usa Muitos Zabix E Sabe como é que a gente Monitora E a gente mantém Um cache vivo De algumas páginas Essenciais Com Zabix Nós Simplesmente Configuramos Zabix Para ele monitorar a página E ir lá Fazer um download E aí a gente tem um tempo médio De download Ou seja Eu sempre sei O quanto Está demorando Para carregar a página Só que Eu vou lá Pago Zabix A cada Cinco minutos Três minutos E vou checando A informação Quando ela expira No meu cache Automaticamente Eu vou lá E trago uma nova Porque o Zabix Está indo lá Para mim E aí quando o usuário Final acessa a página Ela está sempre rápida Porque ela não tem Vocês já ouviram falar Do termo Cozinhar a página Que o cache expira E o cara vai lá Não pô Agora está cozinhando a página Você tem um portal Que é assim Rapidinho Aí de repente Você clica O arco-íris da morte No caso do Do Mac Está lá esperando Isso Se dá Porque a página Não foi cozinhada Ela não foi processada E aí vai lá Processa Só que tem o Murphy Nesse exato momento 100 mil pessoas Ou 50 mil pessoas A acessar a mesma página Aí todo mundo Tenta não acessar Porque não está no cache Aí é aquela loucura Performance cai Servidores caem Velocidade cai E aí o cliente fala Que o Plone não presta Porque no final Os desenvolvedores Que nunca prestam Então Hoje Eu digo para vocês assim O dia a dia De quem trabalha Plone É intimamente ligado Com infraestrutura Então hoje Você chega e fala assim Beleza Eu tenho uma mega solução De Plone Não basta Você tem que ter Uma mega solução De Plone Com serviços Que vão te auxiliar Exemplo Eu uso o Diazo Para fazer tema Do Plone É uma ferramenta Inclusive tem palestra Falando disso Sua né André Sua né Do Plone Legal Propaganda aí Quatro horas Pessoal amanhã E ele ensina Você fazer temas Utilizando uma forma Diferente Agora Se você colocar Esse cara Dentro do Plone Você fez errado Porque ele não vai Dar performance É lógico Que para o site Da padaria Vai funcionar Agora Você pretende Trabalhar Fazendo site Para padaria Normalmente não né Normalmente você faz Um site que tem Um volume Como você falou A gente tem Milhões de carros De registros E a tendência É que as coisas crescem Então existem formas De você Pegar a solução Dar performance Para ela E trazer Ela de uma forma Bem dinâmica E fazer com que o Plone Funcione cada vez melhor Um dos erros Mais comuns Que eu vejo De desenvolvimento Plone E de pessoas Que estão iniciando O dia a dia do Plone É achar que o Plone Resolve todos os problemas Ele resolve 80% E ele resolve Todos os seus problemas De gestão de conteúdo Todos Mas Servir conteúdo É uma outra coisa Distribuir conteúdo É uma outra coisa E eu não estou nem comentando Aqui pessoal De um outro cara Chamado CDN Que é Content Delivery Network Que é você colocar Conteúdos espalhados Pelo mundo Para que o usuário Que esteja mais próximo Do conteúdo Seja servido por ele Eu não estou ainda Nem entrando nesse mérito Para vocês verem O quanto você precisa Trabalhar E evoluir Dentro de uma solução E é por isso Que eu quis trazer Esse tema Já que a gente está falando Da parte do Plone Simpósio Justamente Para mostrar Para as pessoas Que a gente consegue Trabalhar bem Mas Que se você não Trabalhar bem Tudo se recai Sobre a tecnologia O que não é uma verdade Você não É Vamos dar um exemplo Assim O Wordpress O que vocês acham Do Wordpress? Legal, né? Bacana Funciona bem E do PHP? Né? E dos Seis mil bugs De segurança Divulgado Só esse ano Do PHP? Entende que não é O Wordpress o problema? Entende que se o Wordpress Não cuidar do PHP Vai ter uma falha de segurança Dentro do Wordpress Que vai prejudicar O Wordpress? É a mesma situação Nossa aqui O desenvolvedor profissional De Plone Tem que saber Fazer escalar O Plone E fazer escalar O Plone Requer Artifícios como esses E que Infelizmente Nem todo mundo faz E aí Recai Aquela Dúvida que a gente Vê na lista Ah, meu Plone Não escala Lógico O cara acha que Vou três instâncias Diz E eu É escalar o Zope Não é assim Ou Meu cache Não funciona Ele não instalou O Plone App Cache Que é a ferramenta Que gerencia cache Ou ele está usando O Plone 2.5 E ele não instalou Cache E aí novamente Se recai Tá acabando Bem pessoal Tá acabando o tempo Falo mais que Tem quantos? Cinco minutinhos aí? Obrigado aí E Bem Basicamente pessoal Eu só trouxe Nesse Curto espaço de tempo E eu tentei resumir Ao máximo Que Plone Para cenários Grandes Requer grandes ações Não que Outras tecnologias Não requeiram Muito pelo contrário Dependendo do que você For trabalhar Requer até mais que isso Só que Esse é o cenário Típico De um De um Grande portal Tirando o WS Proxy Que É É tecnologia Open Source Vai ser divulgado No nosso site E eu vou pedir Depois autorização Para o pessoal Para divulgar aqui no site Informando que a tecnologia Está disponível Para que vocês possam Acessar Contribuir Vai ficar um git O repositório Bonitinho Ele não tem o nome Liberian É WS Proxy Então No hard feelings De Ah não Mas tem o nome da empresa Não, não tem E É uma coisa que funciona bem Funciona com todas as tecnologias E vocês podem utilizar Para No seu portal No seu projeto Crescer e evoluir Bem É isso pessoal Se alguém tem alguma dúvida Antes do André Chutar eu daqui Fábio, beleza? Tudo bom É o seguinte A gente está pensando Em adotar Plone Nosso site lá Na verdade sim Me pediram para escolher Um framework Para a gente usar Porque a gente usa PHP Gerado pelo Dreamweaver Bonito, né? Sem framework algum E finalmente Eles me autorizaram A escolher alguma coisa Daí eu estou Assim Eu já tenho uma queda Por dois frameworks Que são Plone e Django Bom No caso do Plone As críticas que o pessoal faz Assim Que é difícil E eu vou sofrer Essas críticas lá Se eu quiser adotar Plone Eu vou chegar lá O desenvolvedor vai Vai dizer Ah não Mas eu prefiro outra coisa Porque é mais fácil Então E outra coisa É o pessoal Da Infra Que vai me perguntar Qual o trabalho que eu vou ter Se eu escolher Plone E a nossa realidade É assim É o site da Câmara Municipal De Curitiba Eu não tenho aqui As estatísticas Mas Assim O PHP Do jeito que está Está atendendo Razoavelmente bem O problema é que Os sistemas que a gente fez Para alimentar o site São muito Assim Não são Altamente profissionais Assim Foram gerados pelo Dreamweaver E a gente foi Engambrando E foi crescendo E eu acho Que o Plone É uma boa opção Só que eu tenho Esse medo Assim Do pessoal Além de De começar a bater No Plone Por causa da curva De aprendizado Bater no Python Porque dizer que Ah você dizia Que era fácil E tal Agora a gente escolheu isso E está se batendo aqui E está sofrendo com isso Então eu queria saber Um pouco a tua opinião Sobre isso E como que eu poderia Argumentá-la É eu vou te dizer o seguinte Eu vivo isso Todos os dias Em Dois ambientes Na parte Negocial Que é a que eu tenho Feito Mais Em mostrar para o cliente Que vale a pena E na parte técnica Onde eu preciso Contratar profissionais Novatos Iniciantes E formar eles Mesmo porque A gente está Num momento Que não A gente Se eu tenho 100 profissionais Eu vou ter 150 vagas Se eu tenho 150 profissionais Eu vou ter 300 vagas Ou seja Está sempre Crescendo Eu digo Eu digo Eu digo para vocês o seguinte Plony Versão 4.2 Anotem aí pessoal Dexterity É o futuro Do Plony Por que? Eu programo ele Sem ter que programar Eu vou lá no Plony E crio Os content types Eu vou lá no Plony Crio o workflow Vou arrastando Os estados Está pronto E aí eu quero Colocar no Git Export Exporta Funciona Na minha questão De infraestrutura É uma receita De bolo Não tem essa De mudar 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 Não É isso 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 E isso Acabou Ou seja É NG 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 Funciona em 99% Dos casos No teu caso Você não tem Web service Ok Matou Você vai conseguir Fazer com isso A questão é Existe a necessidade De uma capacitação Como você também Se você estivesse adotando Java Você também teria que ter Uma capacitação sobre Java Um dos maiores problemas Que eu vejo é As pessoas esquecem Desse detalhe Sabe O cara fala É software livre Então Para que capacitação É livre Mas não é grátis Então existe a necessidade De uma capacitação Principalmente na área De infraestrutura Agora A parte de desenvolvimento Galera Muito simples É muito fácil Next Next finish Está rodando Fábio Só para Cumprimentar É Ramiro Não é? Você entrou lá no Pai Lá em Brasília Há uns 10 anos Ramiro é Então No caso da sua solução Para a câmera Tem no Interled Que já tem uma solução Pronta praticamente Sem só baixar lá E instalar para a câmera Já tem o porta-modelo Então é Para o seu caso O porta-modelo Eu não sei se mudou Mas ele não era plano 4 Ele não é plano 4 Ele é 2,5 Ele vai cair na mesma curva De aprendizado Que a gente tem É Mas é Seria uma excelente opção Porque é um projeto fantástico O portal-modelo Não sei se o Jean Veio Mas é um projeto Ele vem É o Davi Agora está no Interled Também lá novamente Então é interessante E com relação a essa questão De convencer o uso do Plone E Eu também Me lido com isso há algum tempo já O que eu sempre falo Na questão sobre utilização Primeiramente A gente mostra os cases Que tem do governo Que Que a gente tem São de sucesso e tal Gosto que você mostrou Tem o portal Brasil E os portais dos ministérios todos E O principal foco Que a gente sempre dá É a questão do usuário final Porque como você falou Você não trabalha Um portal desse Sebrae Quantos usuários que trabalham Na gestão de conteúdo dele Então a questão Da utilização Do usuário final Porque a questão do desenvolvedor Todo mundo tem esse problema Como você falou De pegar pessoas novas E capacitar E colocar para trabalhar Sobre isso é o seguinte No caso do Sebrae A gente tem Já chegou a ter 500 gestores de conteúdo Simultâneo no portal 500 E num outro cliente Que a gente trabalha Que é a Caixa Econômica A gente já passou De 3 mil simultâneos 3 mil a gente monitorando 3 mil pessoas Incluindo conteúdo Editando conteúdo E tudo mais Um portal funcionando E igual você falou A questão da curva de aprendizado É uma curva que Tem toda Toda tecnologia Mas não criei Igual você falou O Plone 4 Essas versões novas Tentam sempre Minimizar esses problemas E melhorar E com relação A sua pergunta Sobre o seu sistema No caso do Plone Você utilizou internamente Dentro do Plone Para a questão da geração De Igual você falou Que tem lá Do estado de Minas Cada estado tem Como é que você trabalhou Isso internamente Na configuração do Plone Você criou Base de dados Diferente É tudo dentro De um Como é que fala De um Plone Site Só É um único Plone Site E cada Cada estado É um B3 Folder É um Content Type B3 Folder E dentro dele Eu tenho Outros conteúdos Então eu uso O mesmo Plone Site Eu não tenho Vários Plone Sites Até mesmo Valeu Obrigado Obrigado Pessoal Valeu Obrigado Obrigado